Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorça as costas e dá um troçado Nem a maldade do tempo fez Eu me afasta de você É o L-Beat, no toque do som, no toque do som Eu não consigo morrer Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão É o L-Beat, no toque do som, no toque do som No ponto que eu te queria, o pé que nunca baixava E essa pospidade não dava Me entendi no que era real e no que eu inventei Esprevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você É o L-Beat, no toque do som, no toque do som Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não te faz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o L-Beat, no toque do som, no toque do som É o L-Beat, no toque do som, no toque do som É o L-Beat, no toque do som, no toque do som E o L-Beat, no toque do som, no toque do som